E aí, censuradas! Hoje eu estou aqui literalmente censurada na Rússia, em São Petersburgo. Agora a gente está aqui no ponto mais famoso e estamos andando pelo centro. Daqui eu ainda não sei o que a gente vai fazer, mas com certeza eu vou levar vocês comigo. Então vamos lá? Bom, agora eu estou aqui de outro ângulo da igreja e eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho uma bandeira gay tatuada aqui no dedo, que por motivos de segurança hoje eu coloquei um band-aid para cobrir, né? Afinal, aqui na Rússia sabe como é perigoso para a comunidade LGBT. Então vamos nos unir e continuar lutando para acabar com essa palhaçada. Há poucos dias antes eu vim para cá, o primeiro menor de idade foi preso por conta de homofobia. então tenho que ter muito cuidado aqui, mas eu estou com a minha família, então acho que vai ficar tudo bem. Tchau, tchau. Bom, agora fizemos uma parada aqui no forte de São Pedro e São Paulo. A gente pegou um passeio de ônibus também e eu acho que vale super a pena porque ele não é caro e você fica bem livre assim. Enfim, vamos continuar. Gente, eu acabei de comer aqui. Um hambúrguer em formato de cachorro-quente. São duas coisas que eu amo, então foi muito bom e estava uma delícia. É aqui no forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Gente, agora eu vou dar algumas dicas para vocês fazerem viagens. A primeira é sobre fotos. Quando você quer tirar uma foto em um ponto turístico e tem muita gente na frente para sua foto ficar boa é bem simples. Tipo, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Você quer tirar foto dali e aí tá cheio de gente, tá vendo? É só você chegar mais para frente e baixar a câmera. Você tira foto de tudo, continua pegando tudo, mas não tem pessoas, tá vendo? Aqui embaixo. Se você tirar normal, aparece um monte de gente e sua foto ficou horrível. Bom, a segunda dica é sobre idiomas. Se você tá viajando para um lugar onde você não sabe se comunicar na língua deles, é só você usar o aplicativo do Google Tradutor. Porque você não precisa nem escrever o que você tá querendo saber. Você pode simplesmente colocar o celular na frente do que você quer traduzir e ele traduz sozinho, tipo da própria imagem. Por exemplo, eu tô na Rússia e a escrita deles é totalmente diferente. Tipo, não são as letras normais como a gente, tipo A, B, C. São letras meio que desenhadas. Então eu não faço ideia do que tá escrito nos lugares. Agora eu vou mostrar como funciona. Tchau, tchau. 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 Tchau.